Olá, Leute! Esse é o AlemanhaCast e hoje um episódio extraordinário sobre o coronavírus. Muitas pessoas aí mandaram mensagem para nós nos últimos dias perguntando como é que está a situação aqui na Alemanha. Então a gente vai gravar aí um episódio falando sobre isso. Então a gente só quer dizer que ninguém é especialista aqui na mesa. A gente está contando aí com o William, com a Juliana e com a Fernanda. É, até eu e o Tomás tínhamos conversado que a gente não está falando muito sobre isso porque a gente não é da área de saúde. Só que como muitas pessoas estão perguntando para a gente, a gente resolveu gravar o podcast. É, para falar um pouquinho como é que está aqui, como é que está a nossa visão. Só que a gente vai falar de novo, a gente não é especialista, a gente não é da área de saúde. Então a gente vai dar a nossa impressão aqui, nossa visão sobre o que está acontecendo na Alemanha. Quem são vocês aí só para dar um oi para o pessoal? Olá, eu sou Juliana, eu sou psicóloga, eu estou aqui na Alemanha já faz três anos. E vim aqui para falar um pouquinho do coronavírus e até dar algumas dicas em relação à parte psicológica, né? De como a gente se portar nessa situação de muito medo e pânico que está rodando aí esses momentos. Meu nome é William, sou engenheiro, marido da Juliana. Eu também moro há três anos na Alemanha e estou na área da indústria automotiva. E vim dar também aqui o meu relato do que eu estou vendo nos últimos tempos aí, o que esse coronavírus está afetando a Alemanha. É, a gente está gravando hoje, dia 18 de março de 2020. E segundo as estatísticas aqui, a gente já tem 12.327 casos, vocês estão olhando agora no site. Sendo que temos 28 mortes, né? Comparando com outros países, pelo que eu vejo dos números, a Alemanha não está tendo tantos óbitos. Só que o número de casos que eu tenho acompanhado durante as semanas está crescendo muito, né? No começo da semana, final da semana passada, eu estava em 4 mil e pouco. E hoje é quarta-feira e já está em 12 mil, né? Então, está crescendo muito, né? Até essa... eu acredito que a quantidade de mortes ser tão pequena na Alemanha. Eu e o Tomás estávamos pesquisando que a Alemanha é o quarto país do mundo que mais tem hospitais. Acredito que com certeza isso deve ser uma... Ou provavelmente uma triagem boa, né? Eu não sei, né? Até para reforçar esse tema, a Angela Merkel hoje fez um pronunciamento de última hora aí. E um dos temas que ela falou foi reforçando justamente o sistema de saúde da Alemanha, né? Dizendo que é um dos melhores do mundo e que a população vai ficar tranquila, que estariam bem servidos com relação ao sistema de saúde. É, e daí isso vem de fato com o número de casos que tem, né? Se concretizar o que eu já li aí, inclusive a Merkel falou que estima-se que nos piores cenários, 70% da população vai pegar essa doença. Então não vai ter leito o suficiente para todo mundo, em nenhum lugar do mundo, né? É uma questão de pegar os 70% em um período muito curto de tempo ou as pessoas tomarem as medidas preventivas e ficarem doentes em um período mais longo, né? Para o sistema de saúde conseguir dar suporte. É, quer dizer que todo mundo que pegar também vai ser hospitalizado. Exatamente. Isso é um outro ponto que às vezes as pessoas ficam discutindo aí pelo que eu vejo. Ah, não sou grupo de risco, não preciso me cuidar e tal. Beleza, mas a questão é que você vai passar essa doença para outra pessoa que talvez é do grupo de risco. Então foi o que a Merkel falou hoje no discurso ali, que cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um tem que se cuidar, tem que ficar em casa, tem que evitar multidões, fazer a higiene de mão e tal. Aquela história toda que todo mundo já sabe. Então é difícil falar exatamente o que deve ser feito, como vai ser essa doença no futuro, né? É, aqui no discurso dela ela falou várias vezes, é sério, leve a sério você também. Ela pediu que a população realmente leve a sério todas as medidas de isolamento. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, não vai acontecer comigo. Mas eu sempre falo, eu fico imaginando, já pensou se eu pegar e eu passar por uma pessoa idosa e essa pessoa vir a falecer, entendeu? É o que pode acontecer. A gente pode, todos nós aqui na mesa podemos ter o vírus e não vai acontecer nada. A gente nem vai saber o que a gente teve. Só que às vezes num idoso, se ele for infectado, ele já vai saber na hora. O efeito é muito maior. Outro ponto interessante também que comentou é que a gente tem observado nos últimos dias é que talvez essa onda chegue no Brasil. Na Alemanha a gente tem observado a falta de papel higiênico no mercado, né? É, o que é interessante. Ou produtos de limpeza, né? Então foi uma parte também interessante do discurso que ela tentou acalmar os ânimos da população. No sentido de que não vai faltar nada. Então estão todos bem servidos, mas às vezes o comportamento seguir a manada e o medo, e o medo às vezes ele contamina muito as pessoas ao redor e todo mundo sai comprando, mesmo sem saber se eu preciso disso ou não. Já que todo mundo tá comprando, eu vou comprar também, né? Então às vezes é realmente ter uma consciência do que eu preciso e pra não faltar para os outros também. É, isso talvez venha de encontro que a gente sabe que as fronteiras estão fechadas, só que até a informação que eu tenho é que a questão de carga, alimentos, papel higiênico, sei lá, essas coisas vão ser entregues, né? O pessoal não pode parar de entregar comida porque as pessoas precisam se alimentar, precisam do básico, né? Então ela falou que, por exemplo, restaurante vai estar fechado, não vai ter show, casa noturna, futebol, acabou tudo, só que os serviços básicos devem permanecer, né? Supermercado, farmácia, hospital, pôs de gasolina. Então esse desespero aí é meio difícil de entender. Do ponto de vista das empresas, é que praticamente todas já estão em home office. As que podem, né? Como o Tomás comentou, os serviços básicos ainda estão localmente sendo oferecidos, né? Isso é outra coisa que ela falou, né? Porque eu fico pensando nessas empresas aí, principalmente nas menores, né? Vai parar de, sei lá, uma padaria, vai parar dois meses de... É, o impacto pra economia. O impacto, né? E isso ela falou que não, que o governo vai fazer de tudo pra suprir esse rombo que as pessoas, né? Que as empresas vão ter. Agora, como vai ser, a gente não sabe. Também eu acho que não é hora de pensar muito nisso agora. Essa vai ser uma segunda preocupação que ainda não é. O Tomás falou da questão de grupo de risco, né? É importante que quem seja dos grupos de risco, tomem mais cuidados, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, tomarem realmente mais cuidado com a exposição. E pra quem não é, evitar sair de casa, justamente pelo que a Fer falou, de você transmitir o vírus pra alguém de mais idade. Então, tomar essas devidas precauções pra não gerar um impacto maior aí. É, foi o que a Merkel falou, né? Semana passada, pras crianças não visitarem os avós, né? Parecia um tom meio engraçado, mas é... Verdadeiro. É verdadeiro, né? Totalmente verdadeiro, né? E até tem vários países que são nossos vizinhos aqui, que é França, Bélgica, Itália e Espanha, que já estão com a quarentena compulsiva. Eles não podem mais sair de casa. A gente tem até amigos que moram nessas regiões. Eles ganham multa a primeira vez. A segunda vez, eles podem ser presos. Eu acredito que logo isso estará chegando na Alemanha. É, hoje a gente tá gravando até agora. Onde eu sei, não tem isso. Mas eu acredito que se a população não ajudar... Sim, é uma questão de dias, né? Sim. Então só cuidado com o pânico em excesso, né? Deixar algumas recomendações em questões psicológicas. Às vezes a gente tem esse pânico exacerbado e isso acaba contaminando pessoas que não estão tão preocupadas. Não que não é pra ficar preocupado. É sim pra preocupar. É algo que é pra ter atenção. Mas nesse momento, quanto mais pânico você colocar em cima, mais pessoas vão também ficar com medo. Então mantenha a possível tranquilidade na situação. Tome as devidas medidas preventivas. E saiba que isso vai acabar. É questão de tempo. Depois de um período que esse vírus normalizar, as coisas vão lutar ao normal. É, pelo que eu tenho observado, só na China que estabilizou. Aqui a curva tá bem vertical ainda. Sim, sim. Não tá estabilizada. Mas a tendência é. Então é isso, né? Tem que cada um fazer a sua parte aí. Eu não sei se vamos pular pra um outro nível aí meio compulsório de ficar em casa. Eu tenho evitado isso aí. Tô trabalhando aí de casa faz alguns dias já. Mas tem gente que não pode fazer isso, né? Então é complicado, né? Só pra complementar essa questão do pânico, né? Quanto mais estresse a gente joga, quanto mais estresse a gente sente, mais cortisol a gente coloca na nossa corrente sanguínea. Esse é um ponto de que, na imunidade, ele prejudica. Então, quando eu falo pra gente tentar manter a tranquilidade na medida do possível, isso é bem importante pra gente também deixar a nossa imunidade um pouco mais saudável. E outra coisa que eu observo aí, né? Voltando a falar dos papéis higiênicos aí. Eu percebo, assim, nesse momento que tá todo mundo com os ânimos meio alterados aí, as pessoas acabam ficando meio animais, assim, né? Eles vão no mercado, o egoísmo, levando tudo que tem, não pensando que, não sei, não faz a análise que não vai precisar de 20 pacotes de macarrão. Mas ele bota 20 pacotes de macarrão no carrinho e leva pra casa, né? Então, nesse momento, até fazendo um paralelo com as enchentes lá de Blumenau, eu via o mesmo comportamento das pessoas. Muitas pessoas lá também, quando chegavam, que ia começar a enchente e tal, levavam um monte de coisa que talvez não seria necessário pra casa e tal. E aqui, no caso, não que a enchente não seja grave, né? Mas eu acho que aqui é bem mais tranquilo do que uma enchente, porque a enchente realmente bloqueia as vias, você não consegue chegar nos lugares e tal. E aqui, se manter, né? Que é o que tudo indica, tem que se manter a entrega dos alimentos e tal. Eu acho que não precisa você se ficar loucaço e rapar o mercado, sabe? Fazer estoque de 20 pacotes de macarrão. É, não precisa, né? É ter consciência, ver o que eu preciso e realmente pensar no próximo nesse momento também. É, a gente costuma acompanhar grupos de Stuttgart aqui. E até, por incrível que pareça, a gente... Na semana passada, eles roubaram álcool em gel na prefeitura de Stuttgart. Roubaram álcool em gel no hospital. Pessoas estão desesperadas também. Eles estão pensando que o álcool em gel vai salvar eles. E até teve ladrões que roubaram um caminhão com 50 mil máscaras. Nossa. Nossa Senhora. É, aquela história, né? O álcool em gel não vai te salvar, né? Exato. O álcool em gel no prefeitura está valendo mais que dinheiro. Mais ou menos, né? Enfim, então tu vê que as pessoas também acabam se passando um pouco, né? Eu sei que o momento do desespero está um negócio bem incerto, assim, uma sensação, para mim, bem estranha. Nunca vivia isso antes. Quando você sai na rua, você vê aquele deserto, ninguém na rua, e de manhã não tem trânsito nenhum. É bem esquisito mesmo. É bem esquisito. É, até tem uma notícia hoje que a gente ouviu, que a Europa já passou a China no número de infectados. Que é a Europa total, porque tinha muitos na China, e agora a Europa já está passando a quantidade total de infectados, e com certeza esse número vai aumentar cada vez mais. A gente percebe por aqui. Por isso, quando as pessoas falam, até a gente fala para as pessoas do Brasil, fiquem em casa, não saiam de casa, as pessoas podem achar, mas por quê? Esse vírus, ele é transmitido muito rápido. Sim. Tanto que eles não conseguem entender o motivo, e as pessoas não entendem o motivo de ficar em casa. Exatamente. O número de casas é muito consequência das medidas que são tomadas, né? A China tem essa redução do número de casas, justamente porque o governo tomou uma medida enérgica, e o governo lá tem essa autoridade. de falar que todo mundo fica em casa, e ponto final. Na Europa, começou o epicentro na Itália, né? Então, na Itália, começou a se lastrar pelo norte da Itália, que rapidamente, pela conexão da Europa, ela rapidamente se lastrou na Europa inteira. E agora, justamente, é o que a Fernanda comentou. A importância dessas medidas são justamente para evitar o lastramento dos casos, e conter, mais ou menos, igual a China fez. Então, para a gente ter, realmente, uma redução na curva de casos, é realmente necessário passar essas medidas drásticas. E não encarar o nosso famoso home office, ou, vamos dizer assim, a liberação do trabalho, como umas férias. Opa, agora eu posso ir no parque, agora eu posso ir. Isso é uma coisa muito frisada também no jornal. Que caso você precise sair da sua casa e do mercado, sempre manter um metro e meio de distância, um metro e meio a dois metros de distância do próximo. Então, é bem doido isso, né? E até uma pergunta também que a gente costuma receber bastante. Eu tenho uma viagem marcada. Eu devo continuar a viagem? A minha opinião é não. Eu também acho que não. A Europa já fechou todas as suas fronteiras. A Alemanha já fechou a fronteira com todos os países. Eu acho que a tendência agora é cada vez mais restrição de viagem, não só internacional, como nacional também. Acho que o principal ponto é evitar aglomeração, evitar a contagem de pessoas. Ficar em casa, basicamente, é isso. É, até viagem, um exemplo, eu moro em Stuttgart e agora eu vou pra Frankfurt. Não. Eu vou ficar em casa. Ah, sim, sim. Entendeu? Até eu, se eu tivesse uma viagem, eu cancelaria, até porque eu posso ter o vírus e passar pra outras pessoas. E outras pessoas podem passar o vírus pra mim. Pra você também, né? E assim vai indo. É, eu acho que se você tava com uma viagem marcada pra Europa, sei lá, pra agosto, talvez não seja a hora de fazer isso ainda. Mas se é pra daqui dois meses, se eu fosse você, eu cancelaria. Só porque não se sabe como é que vai ser, não se tem ideia de como será, então eu acho melhor não vir. A própria Lufthansa, que tem os voos do Brasil pra Alemanha, Munique, São Paulo e São Paulo Frankfurt também cancelou já os voos. Então, justamente fica mais uma deixa aí pra quem viajar nos próximos meses aí, realmente pensar em remarcar ou cancelar, né? É, as companhias aéreas, eu vi que até hotéis, bookings, tá cancelando tudo sem cobrar taxa nenhuma. Porque eles sabem que não tem realmente o que fazer, as pessoas não tem como viajar. É, então se você vai viajar de avião nas próximas semanas ou próximos meses, consulte sempre a sua agência de viagem ou a companhia aérea que você vai viajar e ver como é que tá a situação. E se há possibilidade de cancelar sem custo ou remarcar sem custo. E aí eles vão dar informações, acredito que mais corretas. Ju, e tu acha que, de um ponto de vista psicológico, eu tenho como fazer alguma coisa pra tentar me manter mais calma? Alguma coisa pra tentar, que nem a gente tá passando por uma quarentena, de ficar só em casa. Tu acha que tem alguma coisa que a gente pode fazer de diferente em casa? Eu acho que é bom aproveitar esse momento pra você pegar aquele livro que tava esquecido, pra voltar a estudar alguma coisa que você tinha planejado de estudar. É, fazer coisas assim, curtir mais os filhos, curtir a família e aproveitar ao máximo desse tempo. Porque às vezes a gente cobra tanto, né? Ai, porque eu não tenho tempo, eu não consigo ficar em casa, não consigo fazer minhas coisas. Então aproveite esse tempo para estar em casa. Eu acho que você estar presente nessa situação, você tá presente na tua casa, no seu canto, vai ajudar você a não pirar nesse momento de que não pode sair de casa. É, difícil, né? Inclusive o nosso amigo ali, ele comprou tinta e vai pintar o apartamento durante... Olha aí, que boa ideia! Achou! Aproveita pra fazer aquela limpeza no armário, separar as coisas que não te servem mais, pra doar mais pra frente, arrumar aquela gaveta que tava esquecida. E a dificuldade pra quem vai fazer home office agora é evitar as distrações, né? Você estando em casa e tendo que concentrar no trabalho. Aqui na Alemanha também todas as escolas estão fechadas, ou seja, as crianças estão em casa também. Isso tá sendo um problema na minha empresa ali, porque o pessoal que tem filho e tá fazendo home office, é difícil lidar, criança em casa e trabalhar e tal. Então eu vejo muita gente que fica durante o dia com a criança, e depois que a criança vai dormir de noite, eles começam a trabalhar e mandar e-mail. A dica, talvez, pra quem tá em casa também, do meu ponto de vista profissional também, é crie uma rotina, né? Saiba a hora de você começar, a hora de parar, e também evitar distrações. Quando a gente tá em casa, é muito fácil se distrair, é muito fácil parar um pouquinho, é muito fácil dar uma olhada no Instagram, assistir uma televisão. Vamos jogar uma partidinha de videogame. Uma partidinha de videogame. Aquela partidinha que dura cinco horas. Ah, sim. Então provavelmente esse tema de home office, pelo menos aqui na Alemanha, foi anunciado até, pelo menos, até a Páscoa, aí. Então, digo que ter, no mínimo, mais três semanas em casa. É importante também estruturar uma rotina e ver como... Mas isso também não tá geral, assim. Eu conversei com algumas pessoas, o pessoal que tem um amigo que mora em Hamburgo, ele falou que lá não tava tão estrito assim ainda. Até, não sei, né? Não sei porque não é bem uniforme as medidas dos governos aí, né? Em relação a essa questão de ficar mais em casa. Mas, sim, as pessoas têm que manter uma rotina e tentar focar porque... Não é férias. Não é férias, né? Não é férias. Isso é bem legal de você manter a rotina, né? Porque, às vezes, dá essa impressão de que, ah, é home office e eu faço o meu horário. Mas, não. Não. Levanta cedo, toma seu café, como se você fosse trabalhar, senta no seu canto. Troca de roupa. Troca de roupa, não fica de pijão o dia inteiro. Então, arruma seu canto, mantenha seu horário de alimentação, de almoço. Se você faz uma atividade física, arruma um espaço na casa para fazer alguns exercícios em casa mesmo. Hoje, a gente tem um monte de vídeo aí na internet de exercícios em casa. Então, aproveita para ver esses vídeos e colocar em prática. Não fica parado, não. E a mensagem que eu dou para os brasileiros que ouvem a gente é que não está muito grave ainda aí, pelo que eu vejo, mas a tendência é que vai. Sim. Então, agora, tentar evitar. Vocês podem antecipar isso, né? Que a gente falou antes ali, tem que cada um fazer a sua parte e evitar esses locais. Aí, o brasileiro gosta de se abraçar, de se dar a mão quando se cumprimenta. Acho que tem que ser um pouco mais distante dessa época aí para evitar o contágio. Então, é isso aí, né? Deixamos aí nossa mensagem para vocês e, em breve, a gente falará mais alguma coisa aí. E nada de abraço, pessoal. É, dessa vez, não. Isso. Só de longe agora. Só de longe. Só aquele aceno de longe. Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.